Tu se prepara, abre as pernas, não tá lentinho Póli vai pro cima e bota de vagarinho Abre a boquinha papainho, abre a boquinha papainho Abre a boquinha papainho, toma, toma, toma Toma lentinho, toma lentinho, toma lentinho Toma lentinho, toma lentinho, toma lentinho Toma lentinho, toma lentinho Toma lentinho, toma lentinho MSCDs Toma lentinho, toma lentinho, toma lentinho, toma lentinho Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixou inchada Eu sou o único que te deixou inchada Toma, 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 toma Toma lentada, toma Toma, sua porta Toma, toma leitada, toma E ó Te chama de beber, eu te dou leitinho Te chama de beber, eu te dou leitinho Toma leite, toma Toma, 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 E aí